Você conhece alguma família com dificuldade de comer as três refeições todos os dias do mês? Infelizmente, esta não é uma situação rara no Brasil. E não é só por causa da pandemia. A fome surge pelo desmonte das políticas públicas que fortaleciam a agricultura familiar camponesa, que põe na mesa dos brasileiros e brasileiras 70% do que a gente come para barrar a fome e o aumento nos preços dos alimentos, os movimentos populares, sindicais, organizações da sociedade civil e parlamentares construíram a lei Assis Carvalho, aprovada no Legislativo e desaprovada por Bolsonaro. Mas a palavra final é dos congressistas. Eles podem derrubar os vetos de Bolsonaro. Se junte a nós e diga aos senadores e senadoras, deputadas e deputados federais, que não queremos a fome no nosso país. Poste nas suas redes sociais a hashtag Congresso Derrube Vetos 735